Hoje, os diretores aprovados em concurso público só perdem o cargo se cometerem desvio de conduta. Com a alteração das normas, os diretores terão que fazer um curso de gestão oferecido pelo Estado e depois de três anos serão avaliados. Caso sejam reprovados, deverão passar por um curso de formação. Na avaliação seguinte, depois de três anos, quem for reprovado novamente pode perder o cargo. Os métodos de avaliação ainda não foram definidos, mas o desempenho do diretor no curso de gestão e a opinião de professores, alunos e funcionários da escola poderão ser levados em conta. O governo ainda estuda se a regra será válida para todos os diretores das cerca de 5.300 escolas da rede ou se apenas para os que forem contratados a partir de agora.